Bom, não sou muito boa em ensinar coisas, mas dei meu melhor, então, espero que gostem. Olá a todos, como vão? Ao pedido de inscritos, vim trazer um tutorial de como faço minhas animações. Especialmente na parte de movimento, eu não sou muito boa em explicar, mas vamos lá. Um crie um projeto e vá na régua, faça ó que estou fazendo. Desenha o corpo como isso, para servir como esboço. Para mexer a cabeça devemos apertar aqui, depois ajustar do jeito que deseja. Para animar, preste atenção nas linhas passadas. No Flipaclip, elas são mais apagadas. Veja ó que estou fazendo. Eu adicionou os detalhes, lineart, etc. E está pronto. Vamos para a animação em camadas. Para fazer ela, você precisará de pelo menos o Flipaclip Pro. Um faça o esboço, como se fosse fazer um desenho, não animação. Dois crie um outro quadro, faça seu personagem. E separe em camadas ó que quer que se mexa. E claro, use o primeiro quadro como base. Três depois de separar em camadas. Anime do jeito que quiser. Ok, essa técnica é bem fácil. Mas claro, na minha opinião. Mas enfim, qual seu ponto de vista sobre essa técnica? Agora vamos para a técnica dos três. Faça ó que estou fazendo. Nessa técnica, você precisa por três quadros para iniciar o movimento. Apenas observe. Coloque os detalhes e pronto. Tchau. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado.